E aí galera do YouTube Gusto Andrade com mais um vídeo no canal, estou aqui na minha segunda conta Vamos ver como é que está na segunda conta, mano Tem um tempinho que eu não gravo minha segunda conta, né galera Vamos ver como é que está aqui Muito diferente da primeira Isso aqui no começo é embaçado Fica aqui a campanha Ó Alho está ali com Bom Aquela travadinha, que é de lei Pronto, vamos aqui pegar as paradinhas Invidicar aqui Pedir emprestado aqui, pedir o que? Pode Eu emprestar no meu parceirinho Tudo nosso Tudo nosso aqui, mano Calma aí, deixa eu voltar Vou colocar isso aqui primeiro Invocar aqui o Jao Foi Aqui galera, cadê? Não mostrei da outra vez, mas isso aqui é contratar Eu quero contratar, por exemplo, aqui Ela que eu já pedi aqui, o máximo é cinco Acho que cinco por semana Então eu já pedi aqui, com esse Valde aqui, me emprestar ela Não sei se emprestou, porque eu acho que quando emprestam está aqui, fica aqui Disparação em primeira conta aparece, três é, aparece três Zalong, porque eu pedi três Zalong, cara, eu não sabia Eu pedi três em um, aí pedi um Zalong, que eu acho que era o Saber, pedi um Zalong, e o outro foi o que? O outro acho que foi O outro foi uma ou outra aí Não meia quase não, só voltando lá Mas é essa aí A gente pode fazer aqui Doando aqui para os amigos Sempre bom doar Doar tudo mesmo Essa é a minha tosse, está acabando comigo Limite de doação Pois já deu limite de doação, mano Aí não gostei Deixa eu chamar aqui Daqui a pouco eu consigo doar mais, então Tem como ver aqui depois Perceber aqui, mas deixa eu colocar alguém aqui Colocar o trecho que eu ganhei aqui de presente, colocar um que ganhei de presente Vai ficar faltando sete Vamos ver aqui quem está aqui Aqui na segunda conta a festa rola doidado Só gosto de uma festa aqui Na primeira conta está meio fraquinho lá o pessoal de festa Pronto, já foi aqui Pronto, já foi aqui Aqui também está na guerra, né A gente está perdendo A gente está perdendo Os caras são zica na balada, mano Tá doido Os caras são violentos, mano Pegando aqui, ó Pega aí tudinho, tudinho Foi Esse aqui não Não Vamos ver aqui Onde era para ver real Tem aquela parada Ali já Para vocês No último vídeo Tinha pancada com a ame, parceiro Falta a Angela A animação da ult da Angela A animação da ult da Kelly Caraca Não vi nada, velho Sumiu Caraca, sumiram Foi tão rápido que nem vi Não foi Tirar um As plays Tirar um G só para gravar essas plays, galera É osso, mano Pancada rolando aqui Então, gravei um pouquinho aqui já Então, continuo aí de novo Tive que gastar um pouquinho ali Para pegar uns recursos aqui Mas tudo no lugar aí A gente está de volta Esperando em vocês aí Na palpite, né, galera Dá uma sugestão aí do que eu posso Onde eu posso gastar Só dá um palpite aí, galerinha Santuário de Forja Já está assim Aqui eu acho que não consigo fazer mais nada O Alys já está 223 224 mais 1 225 Fecho Então é isso aí, galera Fica com esse vídeo aí Cementar minha comp Passa aí Passa um vídeo Eu especifico melhor Falo melhor deles Mas é isso aí, galera Tamo junto Falou E aí E aí E aí E aí E aí